Se inscreve no canal, deixa o like também De volta pra ganhar de vez, nossas forças aumentaram Achou que se iam nos vencer, mas até agora só apanharam Nosso Speakerman Titan tem cada vez bem mais potência Vamos destruir vocês, vai ser o fim da resistência Nunca vamos destruir, jamais terão o nosso nível Cameraman Titan é o mais poderoso e invencível Speakerman é nosso, vocês que roubaram, admita Mas vamos recuperá-lo destruindo o parasita O Speakerman Titan vocês jamais terão de volta Não adianta, nem Armin é o parasita, ninguém solta Pode inventar qualquer coisa, vocês não vão vencer a guerra Vamos destruir todos vocês com nosso Escrivizarra Essa privada serrinha é fraca e vai ser derrotada Pela incrível TV Woman, nossa nova aliada Muito poderosa, até o Glitch ela pode parar E também tem o poder de me teletransportar Não é só vocês que tem o poder do teletransporte Nosso Escrivivoador também faz isso, é muito forte Ele deixou o burro do seu titã bem distraído Pro nosso caveira deixar o seu tanque destruído Destruíram só o tanque, mas não conseguem mais nada Te apresento mais uma nova, incrível aliada Câmera Woman mata vários com tiro teleguiado Privadas levando headshot de todos os lados Mais uma câmera que logo nós vamos destruir Sabemos onde é sua base, vamos conseguir invadir Primeiro vamos acabar com o seu titã que enche o saco Skibe de katana, vai atacar e deixar mais saco A privada da espadinha perde fácil, mano esqueça Vai cair no chão apenas com dois tapas na cabeça Não adianta, cês não tem capacidade de ganhar Nunca vão entrar na base, não adianta nem tentar Fica quieto, é claro que capacidade a gente tem Estamos dominando o mundo com Skibe de G-Man Nosso chefe indestrutível nunca será derrotado Tipo a minha rima que tá te deixando amassado O seu chefe ainda tá vivo porque é medroso e só foge Todos sabem que ganhar do nosso titã ele não pode Depois que ele levou uma super mega marretada Fugiu de medo porque ele sabe que não é de nada Ele foge porque é esperto e sabe bem o que fazer Depois volta mais forte e equipado pra se defender Vou vencendo essa batalha e te deixando em segundo Enquanto o Spiker mentitão vai destruindo tudo Só que agora o Spiker mentitão vai destruir vocês privadas Teve o Oman, o salvou agora, cês não tem mais nada Eu ganhei essa batalha, minha rima te esmaga Vou te mandar pro esgoto, já vou puxar a descarga Se você gostou do vídeo se inscreve no canal Deixa o like e obrigado por assistir até o final